O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. Primeiro, a convenção do PMDB e de todos os partidos foi uma convenção tranquila e que nós escolhemos os nossos candidatos. Foram sete partidos, PMDB, PT do B, PRB, PRTB, PTN, PROS, os sete partidos e o Democratas. A coligação foi homologada, meu nome, como candidato a prefeito de Itapes pelo PMDB. O Celeste, candidato a prefeito, o pastor João Antônio, candidato a vice-prefeito também do PMDB. A coligação, o nome da coligação é um novo caminho. E as coligações de vereadores. O PMDB coligou com o PT do B, a coligação um novo caminho, vereadores, com 15 candidatos. E a coligação do PRTB, do PRB, do Democratas, do PROS e do PTN, com 18 candidatos a vereador, a coligação TAPES um novo caminho. Eu quero agradecer a militância, aos companheiros de toda a cidade, dizer que, agora, ontem mesmo, nós encaminhamos as atas dos registros à Justiça Eleitoral. Na verdade, o nosso compromisso é com o povo de TAPES. Queremos levar uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem daqueles que têm amor por TAPES. Uma mensagem do bem, para o desenvolvimento e para o progresso da nossa cidade. Meu muito obrigado. Obrigado.